Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, bem mais ou menos, né? Questão, falo assim, emprego, está tudo bem, ótimo, graças a Deus Foi a melhor bênção que eu tenho, meu emprego Tirando, primeira, tirando duas coisas, né? Primeiramente por estar vivo, segundo pela esposa maravilhosa que eu tenho E em terceiro emprego, graças a Deus Eu só tenho a agradecer por esse emprego que eu tenho Agradecer ao TR Grass pela oportunidade de fazer parte da equipe Agradecer a Rosa Que ela é encarregada lá geral E agradecer ao meu chefe, né? O Adriano Por isso que eu tenho esse emprego maravilhoso Obrigado a todos Mas então Quis fazer um videozinho, porque bateu uma bad em mim Se eu tossir galera, acabei de comer doce Começo a falar da tosse Né? Cordalvis vírus não Então galera, é o seguinte, a bad bateu porque é que acontece Mas aqui numa viagem, né? Eu e Deus Meu melhor amigo, companheiro de todas as viagens Nunca me abandonou e nunca abandonei ele, graças a Deus Graças a Deus E Estava eu e ele aqui, né? A gente conversando Bateu uma A gente escutando barões da pisadinha Bateu uma bad Lembrei da minha coroa Infelizmente minha coroa já não faz parte Já mais Né? Do nosso Da nossa jornada aqui na Na terra Ela se foi ainda cedo ainda Cedo ainda, né? Ceda Se foi cedo ainda Cuidado Veículo parado no acostamento à frente Ela Ela foi com 47 pra 48 anos Vou contar a história Eu acho que vai ficar um pouquinho grande Mas eu vou tentar ser o mais breve possível Mas Né? Desabafo alguma coisa Só pra Meio que incentivar vocês A correr atrás dos Seus objetivos Seus sucessos Correr atrás Atrás dos seus sonhos E não deixar nada Que nada te abale Cada um é merecedor Você tem que batalhar Pra ser alguém na vida Claro que todos nasceram Já sendo alguém na vida Mas você tem que batalhar A gente É O mundo hoje é um ninho Das serpentes E Claro, né? Eu vou falar um negócio Ah, mas serpente Serpente não é de Deus Mas Vamos supor que a gente Seja uma serpente A gente tem que brigar Com as outras Pra gente se manter vivo Não é destruir o próximo A gente tem que ajudar todos Mas sempre vai ter aquele Que vai querer te derrubar Às vezes até O próprio pai Ou o próprio Errar essa entrada de novo Eu vou recalcular Se liga no combustível O GPS é bugado, galera Ele fica falando direto Isso Tá atualizando A entrada lá Na Marginal Tietê E ele já tá atualizando E fala que eu errei a entrada No reto Então O que acontece Seguinte Seguinte história, hein Eu vou contar os pedaços Não vou entrar muito em detalhes Pra não ficar muito extenso Não gosto de comer doce Pra depois falar E foi da seguinte forma Quando eu tinha meus Meus 14, 15 anos Todo mundo falava Que eu era boyzinho E eu não era boy da rua, não Tinha um outro Um colega nosso Que eu considero como meu irmão Ele sim era boy da rua Eu não Mas graças a Deus Tudo que eu Sempre Quis ter Minha mãe sempre Deu condição Pra eu ter naquela época Minha mãe Ela trabalhava Trabalhava Não ganhava Muito Mas o Assim Minha mãe ganhava pouco Mas o pouco Que ela ganhava Se tornava muito Tinha amor Nas coisas Que ela fazia As coisas Que ela comprava Durava Mas eu não Não tô criticando Meu pai também É falecido Os dois faleciam Na mesma data Mas aí vai Eu vou chegar Nesse ponto Meu pai Ele nunca deixou Faltar nada Em casa Comida É que eu falo assim Comida Arroz Feijão Macarrão Mistura Em geral Até besteira Doce Salgadinho Meu pai Meu pai nunca Nunca deixou Faltar nada Em casa Até a época Ele tomava Os gorózinhos dele Pinga Pinga que eu falo É 51 mesmo Meu pai tomava 51 com Comprava coco Cortava coco Jogava dentro da garrafa Alegrim Hortelã Cravo canela Ele tinha várias Garrafas assim De Com pinga Né Temperada Sei lá como que fala E meu pai nunca foi Deixar faltar nada Em casa Graças a Deus A gente sempre comeu bem E O que acontece Chegou um certo Um certo tempo Né Minha mãe já tava trabalhando Minha mãe Começou trabalhando Em casa mesmo Pegava Ela tinha contato Com as pessoas Que Vendia Ou trabalhava Pra uma empresa Onde tinha que Colocava Tipo uns brilhinhos Na Investido Tipo Lantejoula Eu acho que é assim que fala Lantejoula Paitei Era uns negocinhos Assim Uns penduricalhos Assim E ela fazia Pra entregar Pra essa pessoa E essa pessoa Ou levava Pra alguma empresa Ou ele mesmo Deveria ter uma loja Lá no Na região ali do Brás 25 Barra Funda Júlio Prestes Que é onde tem Vestido de noiva Vestido de Vestido pra locação Vestido pra venda Esses negócios aí Até mesmo Tem vestido que vem Pra usar Essas coisas E aí depois Num certo tempo Minha mãe ganhava Pouco nisso daí Aí minha mãe Começou a trabalhar Numa gráfica Foi onde começou Onde vai começar a história Polícia Não é esse carro aqui não Tá É o mais pra frente Que tava avisando Aí Minha mãe trabalhava Numa gráfica E Minha mãe já era Dependente Quer dizer Independente Ela já não dependia Mais do meu pai Pra comprar as coisas Que ela precisava Coisas de higiene Pessoal Né Íntimas Pessoais É Produto de Beleza Essas coisas Que meu pai falava Que era Não era necessidade E aí chegou Um certo dia Foi pra gente Um dia comum Meu pai saiu Pra trabalhar Depois eu E depois minha mãe Era essa sequência E eu chegava Primeiro Eu cheguei primeiro É Deu Tinha andado Eu chegava em casa Por volta das duas Duas e meia Trabalhava Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Trabalhava em call center Trabalhava perto de casa ainda Meu pai já trabalhava Um pouco mais longe Ele chegava Três e meia Três e quarenta O mais tardar Era três e quarenta Isso quando Tipo o trem atrasava Porque meu pai ainda pegava trem E aí Nesse dia Deu três e meia Deu três e quarenta Deu quatro horas Nada do meu pai Eu achei Que ele Deveria estar fazendo Hora extra Que de vez Ou nunca Aparecia Uma extra Pra ele fazer E aí Eu achei Que ele tava Fazendo hora extra Então não me preocupei Só que Deu cinco e seis horas Nada do meu pai Chegar E eu pensei Eu falei Talvez Ele deve ter ido Pro mercado Acho que vai se encontrar Com a minha mãe Em algum lugar Vai vir uns dois juntos Minha mãe Chegou É nada do meu pai Aí Deu Aí minha mãe Chegou em casa Normal Subiu Falou comigo Desceu Isso Era uma seis e meia Que minha mãe Chegou Uma seis e meia Seis e quarenta Quando foi uma sete e vinte Minha mãe subiu de novo Perguntou Seu pai Seu pai não veio Não veio pra casa hoje não Eu peguei e falei Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Até o ponto Que eu sei Não Ela falou Ele não falou nada Pra você Ligou Falei Não Pensei que Ele deveria estar no mercado Pra encontrar com você Sei lá Alguma coisa Ela falou Não Isso que meu pai Minha mãe Já não se falavam Muito bem Não E eu com meu pai Muito menos Eu toda vez Que eu conversava Com meu pai Era briga Mas nunca Nunca desrespeitei Ele Até vi briga Assim De Pai e filho Mas Não de sair no soco Mas bate o boca Mas Deve foi raro Acho que uma Duas vezes só Na minha vida E O que acontece Meu pai Infelizmente Deu nove horas Umas nove e pouca da noite Meu pai aquele dia Nada Minha mãe Desesperada A gente deu Sendo um pronto-socorro Pra ver Talvez se ele Tinha passado mal Se machucado Alguma coisa do tipo E Sem sucesso Telefone Sem sucesso A gente achou estranho Minha mãe foi No dia seguinte Minha mãe falou Vou dar queixa Por desaparecimento Minha mãe foi Na delegacia Fez o boletim por desaparecimento Do meu pai E aí Eu cheguei em casa Fui trabalhar Cheguei em casa Tanto eu Minha mãe A gente foi trabalhar Normal Eu cheguei em casa Primeiro Fiz as minhas coisas De rotina Toda vez que eu chegava Em casa E Esperei por três meia Deu quatro horas Desci Pra ver se meu pai Tinha chego Nada do meu pai chegar Minha mãe ligou Perguntando E eu falei Nada Ah, tá bom Ela continuou trabalhando Quando foi sete horas Chegou em casa Também nada A gente foi Mais uma Não, Minto A gente não Que eu ia falar Que a gente tinha descido Um pronto-so-pou Mas a gente não desceu não A gente foi e ligou No dia seguinte Porque na primeira vez A gente desceu Na segunda A gente ligou Pra ver se ele tinha aparecido E nada E aí bateu a doida Na minha mãe Ela falou assim Bom, vou abrir o guarda-roupa Abriu o guarda-roupa Da parte do lado dele E não tinha nenhuma roupa Do meu pai O que que acontece Ele tinha pego a roupa Todas as coisas dele E tinha saído fora de casa Sem avisar Nem mais Nem menos Aí minha mãe pegou E falou Bom Desaparecer Seu pai não desapareceu Não foi um sumiço Não tá internado Nem nada Seu pai simplesmente Saiu de casa As coisas dele não tá aqui Como o meu convívio Eu Com o meu pai A gente não tinha uma Relação assim De De pai Filho Eu respeitava ele como pai Chamava de pai As vezes quando ele me pedia Favor Eu fazia favor Nunca resmunguei Nunca falei alto Nem nada Repito As únicas vezes Que a gente Discutiu Pra bater boca Um foi eu defendendo Minha mãe E o outro Foi Tipo Besteira Uma vez Ele chegou Em mim Não É Tinha acabado de tirar a habilitação Ele chegou Conversando com a minha mãe E eu falei Nossa mãe Só faltou agora Comprar um carro E meu pai olhou Pra mim E falou assim Que eu era muito burro Que nunca que eu ia ter um carro Que eu não ia ter trabalho Eu não ia ter um emprego Digno De comprar um carro E eu peguei e falei pra ele Que eu ia comprar um carrozinho Que ele não ia pisar o pé No meu carro Eu falei Você poderia estar Morrendo na minha frente No meu carro Eu não colocava A única vez Que a gente discutiu Foi isso Mas não teve Nem soco Nem nada Discussão verbal Também nunca xinguei Meu pai de filha da puta Vai tomar Eu falo um palavrão No vídeo Bom E aí Ele sumiu Foi embora Cuidado Obras na via Reportado à frente Eu e minha mãe A gente não fazia ideia Pra onde ele poderia ter ido Aí se passou um ano certinho Na mesma data que ele foi Ele voltou Querendo entrar Em casa Com a mala na mão Aí nesse dia Minha mãe não deixou ele entrar Ela falou Não Que dentro de casa você não entra E a gente morava lá Era um sobrado Tinha uma parte de baixo Que era a casa de aluguel E tinha a parte de cima Que a gente Que era a parte do térreo Primeiro Né Cuidado Obras na via Reportado à frente Aí Ele queria Porque queria Minha mãe Não deixou Minha mãe já tinha trocado Os cadeados Porque ela não sabia Que a qualquer momento Meu pai poderia entrar Dentro de casa E poderia fazer Alguma coisa com a gente Então pra evitar isso Minha mãe foi Trocou os cadeados E aí Beleza Ele voltou Eu queria entrar Dentro de casa Minha mãe não deixou Aí Meu pai queria Porque queria Aí minha mãe Pegou e falou assim Se você quiser morar Na parte de baixo Você pode morar tranquilo A casa é sua Ela falou Aqui na parte de cima Não Você saiu de casa Não sei qual que é a sua intenção Você volta aqui Depois de um ano Como se estivesse tudo Normal Não avisa nem nada Nem por onde está O que fez da vida Ela falou Não E aí ele pegou E foi onde ele ameaçou Minha mãe Falou que Que a casa era dele E que Ele ia entrar Dentro da casa dele Ou por bem ou por mal Nem que se tivesse Que matar ela Minha mãe pegou Fez Abriu um boletim De ocorrência Por ameaça Aí na época Eu já estava Casado com a minha esposa A gente Presenciou tudo E a gente foi E abriu Não Aí a gente entrou Como testemunha Da minha mãe E nessa Polícia Reportada À frente E nessa Ela Ah Aí meu pai Ficou na rua Ele não quis ficar embaixo Ele dormiu embaixo Só a noite que chegou Mas ele não quis ficar embaixo Pegou e Foi pra rua Ficou Praticamente Uma semana na rua Só que a gente Achava muito estranho Porque Pra uma pessoa Que dorme na rua Como que ela acorda Muito limpa Era Cabelinho arrumado Tipo Como se a pessoa Tinha O que dava a entender Que era assim Olha os caras Aqui embaixo Aqui no No buraco Um tripé Olha a bexiga Do tripé Meu pai É como se ele Tivesse ido Pra casa de alguém Tipo Tomava banho E voltava Pra rua Pra minha mãe Ver que tipo Ele tava na rua A gente realmente Não sabe O que que tava Acontecendo Se ele tava Na rua Não Mas a gente Desconfiou Porque ele chegou Meio barbudo E depois Tava até de barba Feita Ele ficou Uma semana assim Depois desapareceu E aí Do nada De vez em quando Ele aparecia E ameaçava Minha mãe Ele já andou Atrás da minha mãe Com a faca Uma faca não Praticamente Um facão Minha mãe já chamou Polícia duas vezes Tinha Medida protetiva E aí Essa medida Protetiva E nada Dá na mesma Porque ele alegava Ele tinha Umas oito Facas Dentro da bolsa E ele alegava Que era pra cortar Laranja E ele sempre Andava com a laranja Dentro da bolsa E aí A polícia Não podia Fazer nada Só falava Pra ele Que era pra Evitar De ele chegar Perto Que ela tinha Medida Mas Foi sempre Uma patifaria De sempre Ele ameaçava Minha mãe Eu andava Atrás da minha mãe Quantas vezes Eu tive que Tirar carro Dentro de casa Pra buscar Minha mãe Na igreja Que meu Ela frequentava A igreja E eu tinha Que ir lá Buscar Ela E isso Que era Bem Partinho De casa Mas eu tinha Que ir lá Pegar Ela E entrar Em casa Porque senão Ele seguia Ela Atrás dela Acho Pra já Pegar Pra fazer Alguma coisa E aí Teve uma vez Que Acho que ele Tinha ido Perto Na porta De casa Ou foi Numa avenida Próxima De casa E ameaçou Minha mãe De novo Minha mãe Chamou a polícia Aí a gente Desceu lá Aí Ele já Tava Já com Não Aí ela foi Na delegacia Da mulher E conversou De novo Aí a doutora Tinha dado Outra medida Protetiva Ou tinha Que ficar Atualizando A medida Protetiva Eu não Lembro Agora Exatamente Eu sei Que Ele já Tava intimado Pra ir lá Aí O meu pai Chamou A A delegada Eu acho Que era a delegada Lá da Secretaria Da Mulher Delegacia Da mulher Chamou a delegada De vagabunda Pra quê? A mulher Deu Três KM De distância Eu Minha mãe Minha esposa E qualquer familiar Nosso E aí Aonde Por onde Ele passava Até em casa Não dava nem Seiscentos metros E a polícia Mais uma vez Nada poderia fazer Chegou um certo dia Era uma quarta-feira Tinha 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 Missa Se não me engano Era uma quarta-feira Tinha missa Aí Minha esposa Ela Fazia faculdade Eu só trabalhava Período integral Como trabalho Graças a Deus Até hoje E A gente foi dormir cedo Minha mãe Tinha ido pra igreja Aí voltou E isso assim Já tô falando Agora já Depois de alguns anos Tipo alguns meses Depois dessa última Medida protetiva De 3KM Acho que já tava Quase pra um ano Mais ou menos Não lembro Uns 5 meses Eu acho Sei lá Mas já tinham bastante tempo Já depois dessa medida Meu pai tava na igreja Minha mãe viu Minha mãe chegou em casa Ainda até brincando comigo Ela falou Nossa Vai lá na igreja Lá E fala pro seu pai Cortar aquela barba Que tá muito feio Tá parecendo Osama Bilad Que a barba Mão grande Não sei o que Aí ainda até brinquei Eu falei Não vai lá Você e eles são Foi feito um para o outro Amores Para a vida toda Ela eu mesmo não Vai que ele queira Fazer alguma coisa E aí ela pegou E Acho que ela desceu Pra comer alguma coisa Pra depois subir e dormir Isso já era umas 9 Não era 9 9 Umas 9 e 20 Mais ou menos 9 horas Por volta disso Porque lá A missa acaba Acho que 9 e meia 9 e 25 9 e meia E aí Meu pai pegou Ele tinha ido na igreja Vocês vão entender o porquê Agora eu vou relatar O que aconteceu Na manhã Acordei Dormi mal Pra caralho E lá vai Outro palavrão Dormi mal Aí Minha esposa Ruim 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 mesmo Vontade de Colocar tudo Pra fora Que tinha comido Na noite anterior E ela foi tomar banho Passando mal E era tudo ao contrário Eu tomava banho Primeiro Depois era ela E aí Eu Tirava o carro Pra fora De casa Abria a garagem Tirava o carro Trancava os portão E a gente ia embora Que ela me deixava Na empresa E ia pra faculdade E aí Nesse dia Foi tudo ao contrário Ela acordou Primeiro Tomou banho Eu tomei banho Depois Só que eu desci Primeiro que ela Ela ficou enrolando Na cama E aí Eu desci Pra Sair do quarto Desci as escadas Fui pra Pra cozinha Que era embaixo Nessa garagem Sala e cozinha Lavanderia Nesse tempo Que eu desci Escutei um barulho Lá em cima No quarto E eu tenho uma Uma espingarda De chumbinho 4,5 E o tiro A seco Daquela Carabina Que eu tenho É igual A do 38 Que eu tava usando Meu pai Ele aproveitou O tempo Que eu desci E a porta Do quarto Lá tava aberta Porque era trancado Não na chave Mas tinha um trinco Por dentro Aqueles trinco Que vem por dentro Da porta Aí ele foi Matou minha mãe Minha esposa No primeiro tiro Que ele deu Minha esposa Desceu correndo A gente A gente Abriu o portão Da garagem Saiu correndo Fomos pra Delegação Pra Um batalhão Que tem Em perto de casa Chegou nesse batalhão A gente No meio do caminho A gente encontrou Uma polícia militar A gente avisou Eles falaram Eu só posso Pro batalhão Aí a gente Foi pro batalhão Informou O que tinha acontecido